Oi, eu sou a Vanessa, fotógrafa do Quinto Andar e hoje eu vou mostrar para vocês um apartamento na Avenida Professor Pedro Clarismundo Furnari, no bairro Engordadouro, em Jundiaí. Começando aqui pela sala. Aqui é a sacada. É um bairro bem tranquilo. Essa aqui é a cozinha, ela já tem os armários emitidos. E aqui é a área de serviço. Ela possui tanque e também alguns armários. Aqui é o banheiro social. Ele tem a pia com gabinete, espelho, box de vidro e o chuveiro elétrico. O apartamento possui dois quartos, sem nover de suíte. Esse aqui é o banheiro. Ele já tem um armário emitido e também um ventilador de teto. As janelas com tela de proteção. Esse aqui é a suíte. Ela possui um closet. E aqui é o banheiro. Ele também possui a pia com gabinete, espelho, box de vidro e o chuveiro elétrico. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para agendar uma visita pela plataforma online do Quinto Andar. Obrigada.